E nesse vídeo nós vamos mostrar como gerar o layout da placa do nosso acoplador óptico que nós falamos o que aonde falamos aqui ó testador óptico acoplador óptico tem a série 3 série 2 e aqui no YouTube tivemos o extra e a partir aqui do extra esse é o nosso canal do YouTube tá a partir aqui do extra nós vamos fazer o que tirar o layout dessa placa que tá aqui na frente de vocês para imprimir e podermos realizar a confecção dessa placa na nossa casa nossa bancada eletrônica ok então beleza primeiro de tudo dica boa dica compartilhada e olha só esse site da PCBWay PCBWay.com aqui vocês realizam um orçamento instantâneo ganha 5 dólares no pedido de pratótipo tem bastante projetinhos bacanas por aqui e nós da bancada eletrônica para todos iremos realizar a nossa placa desse projetinho que estamos compartilhando com vocês o passo a passo juntamente com o pessoal da PCBWay aqui assim que a gente finalizar todo o projetinho aqui junto com vocês iremos fazer o nosso pedido e vamos aproveitar esses 5 dólares no pedido de pratótipo gratuito aqui gente ó PCBWay.com é um site bem acessível tá tem as missões a quantidade as camadas espessuras é só você vir acessar e aproveitar tudo vamos abrir o nosso projeto tá aqui testador de ecoblador óptico mais LED e esse aqui é a placa temos esquemático temos esquemático que tá aqui desenhamos juntos tá lá no vídeo 1 tá tem placa e vamos abrir bom observem vocês tão lembrado disso por bem temos aqui o layout da placa já como borde né placa mas quem quiser ver só daqui ó esquemático esquemático tá aqui tudo isso aqui é o esquemático fechou e temos aqui a placa e só uma deixa aí a mas então eu quero ver o que que é essa trilha aqui pronto vamos agora lá para o esquemático ver o que que é aquela trilha lá ela tem que tá highlight tá onde ela não tá porque não é não é o esse não é o infrosho tá aqui mentira também não é não eita foi inventar e acabei não há é por aqui então beleza essa trilha aqui tá highlight do 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 da alimentação vamos ver como tá lá no esquemático não aparece coisa nenhuma agora tô teimando comecei o vídeo vídeo para fazer uma coisa já tô em outra mas vamos lá e pronto tá aí tava certo é que tava mudando de uma tela para outra que que é isso aqui mostra o show olhinho lá clica e aparece highlight no outro lugar a rodrigo será que é verdade será que tá falando verdade bom a gente clica no olhinho e clica por exemplo aqui na trilha de terra lá tá tudo terrado pessoal tá tudo aterrado perdão tá aí então beleza isso aqui não é intuito do vídeo mas só para vocês verem porque tem a conexão entre esquemático e placa no eagle autodesk eagle porque assim a gente pode ter uma interação entre os projetos por exemplo aqui entre o o led e o resistor cliquei a lá já fez o highlight show então aqui eu vou aumentar esse cara e a gente quer o que imprimir o layout dessa placa aqui que vocês estão vendo o mouse mexer né para podermos imprimir e a partir daí produzir essa placa né através do processo térmico mas rodrigo não tem outro tipo de processo tem mas a gente vai produzir o processo térmico eu não tenho ainda material para produzir pelo pelo processo fotográfico porque o material estragou pessoal foram tempos e tempos sem produzir placas então a mar beleza de guia e o que que tu faz vocês estão vendo aqui ó tem resistor tem outros resistores tem os componentes e tal isso não vale quando a gente quer imprimir a nossa placa o layout da placa isso aqui não entra porque a gente quer corroer a parte azul e a parte negra esses aqui perdão esses aqui são apenas documentos é parte do documento que não vão nos fazer falta na hora do do layout e como a gente faz nós vamos vir aqui em layers ok por exemplo aqui a parte bottom que a parte de baixo da placa a gente não tá fazendo uma placa aqui pessoal onde eu tô clicando aqui ó aqui não é uma placa de dupla a camada é só de camada única então a gente a camada top vai ser onde vai encaixar os componentes e a camada bóton vai ser onde vai soltar os componentes então não precisa de bóton tá preciso de bóton preciso de pede que mostraria ver sim as vias sim o anruta de que a borda da placa sim e é de não o anruta de não tenho nada pode até tirar mas o dimensio também preciso agora ter place ó tirei tirei a olha olha a diferença ó nada disso aqui a gente precisa pessoal ride tá aí a rodrigue esse quadrado ainda tem aqui uma sujeira é é verdade vamos olhar aqui pra baixo ó vamos tirar daqui o drills eu não vou tirar não mas sim vou tirar vou tirar vou tirar daqui do milling para baixo ok ride pronto vocês estão vendo tirei tudo só ficou aqui os furos das laterais da placa e os peds nada mais do que isso a rodrigue se eu quiser colocar de novo se quiser colocar de novo é só vim aqui e colocar o t place t b place que é o t bó é o t é o top é o top né porque vai vir no top o bóton não tem nada a origem o nome o valor e por aí vai ok pessoal então moral da história a gente tira todo esse cara de novo e tem a placa prontinho aí rodrigue a partir disso aqui a partir daqui a gente vai vir file esporte exportar imagem vamos selecionar vamos dar um nome a imagem mas onde eu vou colocar essa imagem deixa eu selecionar aqui colocar em download tá e vou colocar com o nome de layout pci acoplador acoplador óptico perdão térmico processo térmico fechou vou dar um save e aqui em resolution é 1200 dpi pessoal para ganhar maior resolução possível e clicamos aqui em monocromático porque rodrigo monocromático porque o azul verde o laranja não nos importa a gente precisa só de preto ou branco porque o laranja o azul ou melhor laranja o verde pode virar cinza pessoal e o cinza cor cinza não é interessante então eu dou um ok e pronto normalmente já deveríamos ter lá nossa pasta downloads tá aqui ó layout pci térmico olha aí vocês tão vendo ó tá aí sem os desenhinhos ó vejam vocês sem os desenhinhos aqui aqui e acolá tá tudo branco mas rodrigo você falou processo térmico cara e esse branco aí tá certo? boa pergunta o branco não tá certo o branco seria se a gente fosse fazer um processo fotográfico onde a luz tem que transpassar pra ficar a tinta e o preto não transpassa nada então aqui nós temos que modificar como? eu vou aqui num programa eu não tenho photoshop mas muitos aí tem outros programas do tipo eu vou clicar aqui em abrir esse affinity foto que é o que eu tenho e abrir e a partir daí eu vou em camada inverter mas por que rodrigo camada inverter? porque tudo que é branco eu preciso que seja preto e o que é preto eu preciso que seja branco para colocar no processo do ferro de passar roupa o processo térmico literalmente falando vamos ver se funciona? pronto tá aí então vem aqui exportar jpeg não tem problema exportar e salvo como processo térmico de fato porque o outro era fotográfico então vou botar aqui só para ele não confundir térmico 01 salvei e bom agora eu tenho aqui ó esse é o processo térmico de fato e esse aqui pessoal é o processo que não é térmico perdão esse é o fotográfico tá o que utiliza tinta fotossensível fotossensível vejamos a diferença ó o térmico vejam aqui em cima tudo que é preto é cobre e vai ficar nossa trilha de terra aí o que é branco o branco vai embora olha que é bem pouquinho aí lá no fotográfico Rodrigo no fotográfico tudo que é branco vai ficar e o que é preto vai sair é o mesmo processo tá não inverte só que com a tinta fotossensível como a gente utiliza a luz ultravioleta o que é branco a luz vai transpassar vai sensibilizar aquela tinta que vai tá aqui embaixo a tinta vai ficar e vai ficar o cobre e o preto vai se embora bom pessoal é basicamente isso não tem mistério e o processo térmico ficará assim ok esse é o processo térmico e esse é o processo muito importante para que a gente possa fazer agora Rodrigo e esses detalhezinhos aqui não tem problema nenhum tá bom tá tudo beleza e é isso que eu queria mostrar para vocês o eagle era assim tínhamos todo um desenho saiu porque o que importa é a parte de baixo da placa e pronto agora Rodrigo peraí vamos ver um detalhe aqui aqui a gente antes tinha no eagle vamos lá ver as layers novamente temos o vamos botar o t place até o t valor o t valor valor e tal bota show pronto Rodrigo olha aí olha você o 4n35 tá encaixado como se tivesse encaixado pela parte de baixo que é essa azul é verdade e agora bom mais um detalhe importante se o pino 1 tá aqui ó dá ok se o pino 1 tá aqui eita esse é o pino 1 é mas a gente não vai encaixar esse ci pela parte de baixo vai ser por cima então o pino 1 vai ser aonde pessoal vai ser provavelmente aqui né nesse aqui perdão aqui então como é que a gente faz nós teremos que inverter também aqui no nosso photoshop que não é desse caso em vez de ser aqui tem que ser aqui e aí a gente faz o que camada inverter vamos lá inverter horizontalmente ou verticalmente não é assim inverter horizontalmente o pino 1 vai estar pra cá tá aí pronto pessoal e se eu estiver equivocado de qualquer forma é inverter beleza então fechamos aí vamos fazer lá inverter vamos fazer uma coisa aqui isso é extra eu não pensei nisso não vamos colocar aqui o eagle vamos fazer assim exportar do jeito que ele está exportar imagem browse processo térmico 02 isso eu estou fazendo para mim também e para vocês estou aproveitando então processo 02 fecha isso aqui e o 02 está aqui que tem o desenho só para título de curiosidade não para a gente tirar nossas dúvidas affinity foto abriu está aí então a gente não vai colocar esse componente aqui desse lado vai ser do outro lado do outro lado esse pino 1 aqui vai estar onde do outro lado né é como se estivesse vindo por cima então vai estar aqui então vamos ver filtro não camada inverter não 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 é isso não inverter horizontalmente não vai por que não vai inverter inverteu verticalmente pronto ele veio para cá e aí se a gente olhar do lado de cima pronto está aí ele vai estar com o pino 1 no lado certo bom pessoal era isso vamos ver se ele agora inverte também horizontalmente por cima parece que sim então basicamente é isso a gente tem que fazer um jogo de inversão quando é o processo térmico beleza e assim a gente fecha o vídeo e está aí o nosso vídeo o nosso a nossa placa testador de coplo do óptico pré-pronta né o layout pré-pronto para só ser impressa numa impressora laser ou jato de tinta e a partir daí a gente seguir em frente audiojungle 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 computador de Tchau, tchau.